Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje eu tô aqui, pessoal, pra falar sobre curso online de azulejista. Franz, dá certo mesmo fazer seu curso online de azulejista? Eu realmente aprendo as técnicas pra sentar o piso? Eu realmente vou conseguir executar? Pessoal, nada melhor do que os próprios alunos dizerem pra vocês das redes sociais do azulejista, como o curso tem ajudado eles, como eles estão satisfeitos com a metodologia do nosso curso. Então, seguem o depoimento de um dos nossos alunos, depois eu volto aqui pra trazer mais informações sobre o curso pra vocês. Aí, Franz, comei a linha aqui, certo? Essa aqui é aonde eu tirei o esquadro, certo? Facciando certinho. Aí, aqui é aonde tem uns recortes aqui daquela. E aqui é aonde eu coloquei, lá na soleira, que você me falou. Essa linha aqui reta. Aí, dali então, eu posso, da segunda peça, eu posso sentar pra lá, né? Aí, no mesmo sentido, eu vou indo até lá. Depois, eu puxo esse aqui até chegar aqui, nessa linha, facciando até aqui, pra mim ter a base. E sempre sentando os pisos pra frente, assim, né? Sentindo pra frente. Então, eu tô com essa área aqui imensa, pra sentar essa cerâmica. Hoje, com o curso, ele me auxiliando pelo WhatsApp, né? E, graças a Deus, consegui obter o esquadro aqui. De todos os recortes que eu vou ter ali depois. Depois, eu vou estar mostrando o vídeo, assim que eu efetuar o assentamento. E, consegui achar o esquadro certinho. Daqui e daqui lá, ó. E, vale a pena, viu? Eu já trabalho na área já da construção. Porém, algumas partes, alvenaria, pintura. E, quero estar aprimorando agora no piso. Então, eu resolvi investir nesse conhecimento. Eu aconselho aí a vocês aí que façam essa compra do curso. Vale muito a pena. Você vai tirar várias dúvidas. Vai aprender o assentamento certo, certo. E, seu cliente, com certeza, vai ficar satisfeito com o seu trabalho. Valeu. E, daqui a pouco, aí, eu vou estar mandando mais vídeos aqui das primeiras peças. Tá sentada. Valeu. Aqui é o vídeo que eu falei que eu ia mandar pra vocês. Já sentei uma, duas, três, quatro, cinco fiadas já. No mesmo sentido, né? Pessoal, não deixe, se vocês estiverem na dúvida, não deixem de adquirir o curso Franz Rezende, viu? Rapaz, tá me ajudando e, graças a Deus, tá dando tudo certo, ó. Isso é cerâmica. Cerâmica. Piso sobre piso. Agora, pensa. Cerâmica é ruim de assentar. Porque elas não vêm certinha. E eu tô... Eu tô conseguindo obter um resultado muito bom. Entendeu? É aí, pra vocês verem. Bom, pessoal, como vocês viram, mais um aluno do curso O Azulejista muito satisfeito com o que aprendeu, colocando em prática aquilo que aprendeu. O que é o curso O Azulejista? Eu sou um profissional com 20 anos de experiência, com uma equipe com altos qualificados, azulejistas altamente qualificados aqui na minha cidade. E nós gravamos, pessoal, nossa metodologia de trabalho passo a passo, pra que qualquer pessoa, por menos experiência que essa pessoa tenha, ela consegue reproduzir as mesmas técnicas que eu e minha equipe usamos aqui em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Nós já temos alunos em praticamente todos os estados brasileiros, temos alunos em Portugal, temos alunos na Holanda, alunos na Inglaterra e em muitos outros países. Então, pessoal, se você quer aprender técnicas de assentamento de pisos e revestimentos pra fazer o seu próprio serviço na sua casa, sua própria reforma, o curso O Azulejista tem vários alunos que, assim como você, são pessoas que nunca tiveram contato com obras, mas fazendo o nosso curso conseguiram executar com qualidade o assentamento do seu próprio trabalho. E também, pessoal, o curso O Azulejista é indicado pra aquelas pessoas que já trabalham com construção civil, como pedreiros, ajudantes e outros profissionais da área de construção, que querem pegar os macetes ali e se especializar na arte do acabamento. Então, se você quer fazer por conta própria, seu próprio trabalho, ou quer aprender uma nova profissão pra alavancar a sua carreira na construção civil, venha trabalhar com o acabamento fazendo o curso O Azulejista. Aqui na descrição, embaixo, pessoal, tem o link do curso pra você se inscrever. O curso compõe-se de mais ou menos 60 aulas, com duração entre 10 a 40 minutos, com passo a passo completo, pra você aprender tudo o que você precisa sobre acabamento. Então, não deixa de se inscrever aqui embaixo e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Beleza, pessoal? Além das aulas gravadas, você também conta com assessoria minha diretamente no WhatsApp. Mandando as suas questões, eu vou e respondo pra você tudo o que você precisa saber sobre acabamento, te dando assessoria diretamente da sua obra. Beleza, pessoal? Pessoal, fica aí com esse vídeo e curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários, se torna uma nova matéria. Valeu, galera! Galera, um abraço! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau.